A estação faz sempre falta para uma ocasião especial, vou levar estas também. Vamos embora. Vamos agora escolher uma carteira. Estas vão para mim também. A primeira escolha foi este género de gabardinas, trench. Voltei às leves, mas aqui com um apontamento que eu pessoalmente gosto muito, são as calças sem bainha. Queria ficar assim, para um look mais casual. As sweats voltaram também este ano. Adorei esta, com este veludo aqui, para ocasiões especiais. Uns botinhos que eu acho que têm que estar no armário de qualquer mulher. Transformam completamente o look para mais elegante. No fundo, todas as peças aqui eu acho que podem ter ligação umas com as outras. Relindamente a experiência de compra. Há variedíssimas marcas, marcas boas. Os descontos são bons. Portanto, foi perfeito. Adorei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.